A continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Marcelo Glazer, Razão, Fé e a Incompletude do Saber Tento me reimaginar como um adolescente de 17 anos, vivendo uma experiência dessas. Quem não ficaria aterrorizado? Apesar de tantos anos, eu penso, ainda com frequência no que ocorreu. Qualquer explicação desafia o que chamaríamos de circunstâncias normais. Se fui eu quem quebrou tudo e não me lembro porque estava sob algum tipo de transe hipnótico, significa que existem dimensões do meu ser além do meu controle. Muito assustador. Se, por outro lado, a destruição foi orquestrada por algum tipo de magia sobrenatural, minha visão de mundo precisa ser profundamente revisada. Se a destruição foi causada por algum efeito perfeitamente natural e eu e outros a quem contei a história, não consigo imaginar o que poderia ser. Significa que existem dimensões da realidade que escapam ao nosso conhecimento. Ele se refere ao capítulo anterior, onde após um contato com uma pessoa de espírita, uma cristaleira de cristal se quebraram logo após esse aborrecimento. Sem nenhuma razão física que justificasse a quebra do móvel. Afinal, a ciência moderna é uma ferramenta poderosa para compreendermos o que existe além do óbvio, para explorarmos aquelas partes da realidade além da nossa percepção imediata das coisas. É na fronteira do conhecimento que a ciência mergulha em direção ao mistério, tentando oferecer explicações de o desconhecido através do que é conhecível. Como contraste, as religiões tradicionais tentam explicar o desconhecido como incognoscível, inspiradas como a ciência pelo mistério. Só que ao contrário desta, também contribuindo para a sua natureza. Esse é o objetivo principal da ciência, dar sentido ao desconhecido. Mas é bom lembrar que, pela sua própria natureza, a construção desse conhecimento sobre o mundo não tem fim. Quando nossa ilha do conhecimento cresce, as praias da nossa ignorância, que demarcam a fronteira entre conhecido e desconhecido, também crescem. Quanto mais sabemos, mais descobrimos o quanto não sabemos. Como nos ensina a história da ciência, novas descobertas e novos instrumentos têm o poder de mudar por completo nossa visão de mundo. Pense em como nossa compreensão dos céus mudou após a invenção do telescópio, ou como a compreensão da vida foi alterada pelo microscópio. Esses instrumentos revolucionaram nossa percepção da natureza. Se antes víamos a humanidade como criação divina, vivendo no centro estático do cosmo, agora nos vemos como uma espécie evoluída de primatas, vivendo num pequeno planeta azul, dentre trilhões de outros mundos em nossa galáxia, num universo em expansão. Um ingrediente essencial na metáfora da ilha é que aqui e ali, no oceano do desconhecido, encontramos também o incognoscível. Podemos fazer perguntas perfeitamente razoáveis sobre o funcionamento da natureza que estão além do alcance da ciência. Em outras palavras, alguns fenômenos naturais talvez nunca sejam explicados, ao menos por nós. Esse tipo de afirmação costuma incomodar quem acredita numa espécie de triunfalismo científico, que a ciência pode conquistar tudo. Não devia, pois essa expectativa não faz sentido. Cientistas têm que ter a integridade profissional e a clareza intelectual para saber o que está além do seu alcance, ao menos através da aplicação da metodologia científica que conhecemos hoje. Eu falo isso sendo um cientista bastante ativo na pesquisa. Reconhecer nossos limites e aprender com eles, não é de modo algum o mesmo que desistir da busca. Para os que permanecem céticos, eis alguns exemplos de incognosciveis das ciências cósmicas e as cognitivas. Não podemos investigar o que está além do horizonte cósmico. A bolha de informação com raio aproximado de 46 bilhões de anos-luz, definida pela distância que a luz pode viajar desde o Big Bang. Não podemos explicar a aleatoriedade dos fenômenos quânticos da forma determinística, onde causas determinam efeitos específicos. Temos que aceitar a natureza probabilística do mundo dos átomos e das partículas. Não podemos construir um sistema de regras lógicas fechados de forma que qualquer afirmação nesse sistema possa ser provada com essas regras, como demonstrou o matemático austríaco Kurt Goddell com seus teoremas da incompletude. Um computador não pode se incluir numa simulação, portanto é impossível construir uma simulação que englobe o universo como um todo, dado que a simulação faz parte do universo. Talvez seja impossível entendermos nossa própria consciência. Um problema conhecido das ciências neurocognitivas e filosofia da mente como o problema difícil da consciência, essa designação serve para distinguí-los dos mais fáceis, relacionados com a filosofia e fisiologia neural dos sentidos, por exemplo. Na lista acima, eu deixo de lado a maioria dos detalhes. Dado que cuidei deles em meu livro A Ida do Conhecimento, é necessário analisar com cuidado a noção de que algo seja incognossível, visto que o que nos parece incognossível hoje pode vir a ser cognossível amanhã. Entretanto, em cada um dos exemplos acima, vemos que a transição de incognossível a cognossível necessitaria de uma verdadeira revolução em nossa compreensão da realidade física, a saber, seguindo a mesma ordem da lista acima. A velocidade da luz não seria a velocidade limite da natureza, contrariando tudo o que conhecemos hoje sobre o universo e a matéria. Ou deveria ser possível viajar de um universo a um outro usando os chamados buracos de minhoca, que não só precisam existir como devem ser estáveis, suas entradas ou bocas mantidas abertas. Os buracos de minhoca são como túneis no espaço previstos pela teoria da relatividade geral de Einstein. Podemos imaginar uma espécie de rede de metrô espalhada pelo universo, como sugeriu Arthur C. Clarke em seu clássico de ficção científica 2001, A Odisseia no Espaço. Infelizmente, os modelos que temos hoje de buracos de minhoca requerem uma física extremamente exótica e, ao que tudo indica, aparentemente implausível. O novo modo de se pensar sobre a física quântica capaz de explicar de forma determinística as probabilidades que observamos no laboratório, tentativas baseadas nas chamadas variáveis ocultas, não funcionam. Uma nova lógica autoconsciente teria de ser criada para a matemática. Novos conceitos em computação teriam que emergir, onde uma máquina é capaz de simular a si mesma uma aparente inconsistência. Nossa autoconsciência, a percepção que temos de nós mesmos, da nossa subjetividade, teria de ser explicada como uma propriedade emergente da interação de grupos de neurônios no cérebro. Os incognoscíveis listados acima têm uma mesma característica, a necessidade de uma espécie de conhecimento total, uma explicação completa de um sistema físico ou biológico, seja ele o universo ou a mente humana. Conhecer o universo como um todo, sem poder sair dele. Explicar deterministicamente todos os resultados possíveis de um sistema quântico, incluindo as probabilidades relativas entre um resultado e outro. ter uma matemática completa, logicamente fechada, ter uma simulação completa que inclua a si mesma e ter um cérebro capaz de se descrever por completo. A existência de limites e um conhecimento completo, um saber absoluto, foi explorada por dois de meus heróis intelectuais, Jorge Luiz Borges e Isaia Berlim. Ambos argumentaram contra a possibilidade de se alcançar esse objetivo, sugerindo uma postura de humildade perante questões que envolvam o conhecimento absoluto das coisas. Berlim, em particular, argumentou que esse tipo de convicção é potencialmente muito destrutivo socialmente. Na política, na religião e várias outras atividades sociais, ideologias opressivas nascem da crença de que um sistema de valores é superior a todos os outros. Os que não concordam com esses valores são designados inferiores, criando uma divisão conflituosa na sociedade. Em seu conto A Biblioteca de Babel, Borges conta a história dos bibliotecários responsáveis por uma biblioteca que contém todos os livros que já foram e serão escritos. Dado que não existem limites para como as letras do alfabeto podem ser concatenadas, os livros não precisam fazer sentido. A biblioteca, ao menos potencialmente, era infinita. Um grande desafio para esses bibliotecários era encontrar o catálogo completo, aquele que incluísse todos os livros da biblioteca. O problema era que mesmo que se esse catálogo existisse, outro teria que incluí-lo. E este, por sua vez, necessitaria de outro que o incluísse. E assim por diante. Ou seja, a estrutura é como a de uma cebola infinita, a camada externa contendo as outras coisas com sucessão sem fim. Não pode existir um catálogo completo que inclua todo conhecimento, já que o outro catálogo teria que incluí-lo. O conto investiga o infinito, deixando claro que o infinito é uma ideia. Qualquer tentativa de transformá-lo em algo real está fadada a falhar. Somos uma espécie que, apesar do nosso tamanho finito e capacidade racional limitada, somos capazes de conceber a ideia do infinito. Podemos imaginar o infinito, usá-lo em cálculos. Podemos até representá-lo graficamente, conforme mostrou Bruneleste, e um dos mais geniais pintores da Renascença, inclusive, com a invenção das perspectivas para capturar o infinito numa tela de duas dimensões. Ou como nas gravuras paradoxais de MC Escher, o ilustrador holandês. Mas pensar o infinito não é o mesmo que provar sua realidade. O infinito pode até existir, por exemplo, o universo pode ser espacialmente infinito, não tendo começo ou fim, mas não podemos ter certeza disso. Nenhuma medida pode provar que o universo é infinito, com absoluta certeza. Também não sabemos se a Terra é uma esfera, ou blata. Podemos acreditar no infinito, dado o que sabemos, mas não mais do que isso. Berlim insistiu na impossibilidade de qualquer tipo de saber absoluto ou total, chamando essa crença de falácia tônica, iônica, uma frase que forma tudo consiste em ou tudo é, ou nada é. A menos que baseada em resultados empíricos. Não tem qualquer significado, dado que uma proposição que não pode ser refutada ou questionada não se oferece qualquer informação. Em um dos seus últimos pronunciamentos públicos, quando recebeu o grau de doutor honoris causa da Universidade de Toronto, Berlim expande suas ideias ao pensamento sociopolítico. A ideia de que todas as questões genuínas têm apenas uma resposta verdadeira é bem antiga na filosofia. Os grandes filósofos de Atenas, os teólogos do judaísmo e o cristianismo, os pensadores da Renascença e na França do Luís XIV, os revolucionários franceses do século XVIII ou do século XIX, todos eles, mesmo que divergissem nas suas respostas ou em como deveriam ser obtidas, o que ocasionou muitas guerras no decorrer da história, todos estavam convictos de que tinham a resposta e que apenas a estupidez humana poderia obstruir que a tornassem uma realidade. Essa é a ideia do que falei e que digo a vocês que é falsa, não apenas porque as soluções encontradas por diferentes escolas de pensamento social são diferentes e nenhuma delas pode ser comprovada por métodos racionais como sendo a correta, mas por uma razão mais profunda, os valores centrais adotados pela sociedade através dos tempos não estão sempre em harmonia entre si. A message do 21st Century New York Review of Books foi a fonte utilizada. Iônico faz referência ao primeiro grupo de filósofos da Grécia Antiga na região conhecida como Iônia, hoje na costa oeste da Turquia. Já em torno de 650 a.C., os iônicos buscavam por uma explicação única para o mundo material, acreditando que tudo o que existe viesse da mesma substância. Para Tales de Mileto, o primeiro deles, essa substância primal era a água. Ou seja, a questão da verdade é uma questão moral. Quando alguém acredita que seus valores são superiores aos dos outros, cria um diferencial que pode facilmente se transformar numa ideologia opressiva. isso ocorreu diversas vezes no decorrer da história, muitas delas com consequências trágicas, como nos lembra Berlim. Até mesmo nas ciências temos exemplos semelhantes de ideologias persistentes e de discriminação, se bem que a natureza é mais sutil do que os que encontramos em regimes fascistas ou em perseguições religiosas. Nas ciências, buscamos sempre pela simplicidade nas nossas explicações, de modo que teorias possam abranger o maior número possível de fenômenos. Quanto mais simples e abrangente a teoria, mais poderosa ela é. Esse é o princípio por trás da famosa navalha de Ockham, que corta o que existe de supérfluo numa explicação, deixando só o essencial. Na visão de um físico, uma teoria é bela ou elegante, quando explica muito com pouco. Ou seja, usando um número mínimo de conceitos, a teoria tem que grande valor e poder explanatório. É claro, então, que a teoria mais bela de todas é a que pode explicar tudo. A unificação total, onde, por tudo queremos dizer, o comportamento da matéria nas suas mais diversas manifestações. Como ouvimos, teorias unificadas da física não são desenhadas para lidar com questões que envolvam as complexidades da vida humana ou da natureza. Como prever o tempo por um mês de antecedência? Ou quem vai para ganhar na loteria ou na Copa do Mundo? Segundo esse prisma, vemos que a ideia da unificação reflete uma ideologia científica. Na sua essência mais profunda, a natureza deve ser simples. Todas as forças que percebemos como sendo diferentes são, na verdade, manifestação de uma única, a força unificada ou campo unificado. Essa ideia é muito sedutora. Passei boa parte da minha carreira trabalhando nela em busca de um, em busca do um. Mas tendo em vista os argumentos recém citados sobre a incompletude do saber, sobre nossa visão limitada da realidade, eu vi-me forçado a abandonar essa busca que hoje vejo mais como uma crença do que como um objetivo plausível cientificamente. Uma espécie de monoteísmo científico. Dado como conhecimento limitado da realidade, precisamos aprender a aceitar que nunca saberemos ao certo se alcançamos esse nobre objetivo, a compreensão completa de todas as interações materiais do universo. Nossos instrumentos continuarão a abrir janelas para o novo. Por exemplo, uma nova força da natureza pode ser descoberta daqui a 50, 100 anos. Não existe uma teorema provando que nosso conhecimento atual das partículas e das interações seja exaustivo. Pelo contrário, nosso conhecimento atual, do que ocorre no mundo, do muito pequeno é repleto de incertezas e questões em aberto. No máximo, podemos construir uma teoria unificada de conhecimento atual, aceitando que muito provavelmente será revisitada no futuro. Esse objetivo, esse objetivo bem mais humilde, é muito mais consciente com a natureza do conhecimento humano. Com frequência, esse tipo de visão é taxada de derrotista. Qual o ponto de busca que nunca chegaremos ao objeto final? Essa crença de que a busca pelo saber só vale a pena se tiver um objetivo final não faz muito sentido. É como um sujeito que não vai pescar porque não sabe se vai pegar um peixe. A emoção do esporte vem justamente da incerteza, de não sabermos se teremos ou não sucesso. Cada fisgado é uma surpresa, o inesperado que nos saúda com uma linha firme, com uma vara que dobra. Todo mundo sequer pescar o peixe. Mas não saber se iremos ou não faz toda a diferença. Só apreciamos o gosto doce do sucesso quando conhecemos o gosto azedo do fracasso. O fato de que nosso conhecimento do mundo é necessariamente incompleto não deveria ser visto como uma fraqueza da nossa capacidade racional. Pelo contrário, vejo isso como uma liberação. A incompletude do saber nos permite explorar o oceano do desconhecido sem a pressão de termos que achar algum tipo de verdade final. Cada descoberta que fazemos abre a porta para uma nova pergunta. Já a expectativa do que podemos chegar a uma verdade final transforma a busca científica numa busca religiosa, dado que apenas nas religiões, mas não em todas elas, a noção de verdades absolutas ou dogmas é aceitável. De fato, mesmo que algo com uma essência mais absoluta e profunda da natureza exista, não poderíamos compreendê-la em sua totalidade ou sem a ciência. Tal como o infinito, essa essência é imaginável, mas não alcançável. A ciência é uma construção intelectual sob revisão constante. Uma narrativa que criamos para dar sentido ao que vemos no mundo. Ter como seu objetivo mais nobre desvendar algum tipo de verdade final numa busca religiosa. A vastidão da natureza não deve ser confinada à explosão de um único pico, como se fosse uma peregrinação a um local sagrado. Imagine que tal objetivo final fosse atingível e que um dia chegássemos lá. E aí? A ciência básica acaba? Paramos de nos perguntar sobre os aspectos mais fundamentais da natureza? Essa possibilidade me parece muito mais triste e derrotista do que a certeza de que teremos sempre algo novo a aprender sobre o mundo, que a busca continuará enquanto tivermos a curiosidade de nos perguntar sobre o desconhecido. E o financiamento será necessário para construir os equipamentos de que precisamos para testar as nossas hipóteses. isso explica por que ocorreu naquele dia em Copacabana o colapso quase que simultâneo de dois móveis contendo cálices de garrafas e cristal não me tira mais o sono. Eu via com meus próprios olhos e estava, pelo que sei, perfeitamente lúcido e alerta. Momentos antes se sentia um desconforto, um físico, um calafrio que mencionei e o ímpeto de ir até a sala de jantar. Por quê? Não sei. Não costumo sentir calafrios súbitos ou ímpetos de explorar esse ou aquele lugar em casa. Então, John não creio em las brujas pelo que las hay. Las hay. Seja o que for, entrou na minha realidade por alguma caverna perdida nas profundezas do oceano do desconhecido. Retornando a ela antes que pudesse ser desmascarado, o intruso cuja natureza permanece tão misteriosamente hoje quanto há 40 anos atrás. Só um racionalista convicto que despreza o que não cabe na sua visão de mundo poderia negar a força reveladora desse evento, classificando-a como uma mera coincidência. Esse tipo de atitude, o desprezo sumário pelo que não se encaixa numa visão pessoal de mundo, me parece mais um sintoma de medo do que de convicção, feito avestruz que preferem enterrar a cabeça na areia do que encarar o que está bem à sua frente. Atenção! Avestruzes de verdade não enterram a cabeça na areia quando tem medo. Isso foi uma criação do cinema e dos desenhos em quadrinhos. Para essas pessoas a alternativa é aterrorizante, aceitar o mistério, aceitar que existem coisas além do alcance da razão, coisas inexplicáveis. Por outro lado, será que é possível aceitar o mistério e ao mesmo tempo buscar por explicações racionais do mundo natural? É possível e mais fácil do que parece explorar ambos os caminhos nos inspirando pelo mistério enquanto a razão ilumina o que está pela frente. Dá sentido à nossa busca, às nossas vidas. Bem, esse é o fim dessa parte. Eu sigo com um capítulo que vai falar sobre a sedução do mistério. do mistério.